Enquanto o mundo lamenta as mais de 11 mil perdas de vidas humanas no terrível terremoto que atingiu a Turquia e o Líbano, os fenômenos não param de acontecer, meus nobres e queridos irmãos. É o que a gente vai conferir na dica do nosso irmão Silvio Almar Ramos, veteranaço aqui nas dicas, fica mais uma vez o agradecimento e aqui quem vos fala para quem chegou agora é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, mais uma vez, vocês que estão aqui atentos às notícias que passam no canal, eu tenho feito um teste aqui com os horários, inclusive vocês devem ter visto que os vídeos estão saindo mais tarde, já já a gente estabiliza isso, estou fazendo alguns testes para ver se a gente consegue atingir mais pessoas, porque é necessário isso, se a gente ficar trocando informações só entre nós mesmos, vamos nos tornar também uma bolha, e isso é ruim, a informação tem que ser passada adiante, se a gente pensa em mudar alguma coisa, nem que seja um pouquinho que seja, ela precisa despertar mais pessoas. E uma das grandes verdades que vocês sabem, que intriga todos nós e deveria ser questionada pela grande mídia, esse é o papel dela, a grande mídia foi criada para ser a voz do povo, mas ela nunca foi, infelizmente. Diga lá algumas exceções, raras exceções e corajosas exceções, mas você vê, por exemplo, nesses fenômenos que nós vamos conferir aqui e já ao longo de quase uma década de canal, a gente tem percebido isso e nós mesmo levantamos essa questão de por que não se tem imagem de satélites, isso é uma coisa muito séria, família. Segundo eles, nos dizem as informações oficiais, o consenso científico nos diz que o planeta está rodeado de satélites, esses satélites estão mandando sinais, estão captando imagens, mas eles nunca pegam nada sobre esses fenômenos, são sempre imagens de câmeras de segurança. E aí, não é à toa que muitos dizem, mas será que existem mesmo essas coisas? Porque nós não temos as provas, não temos os indícios que elas realmente existem, porque elas não mandam, não cumprem a sua função que deveria. Ora, se o planeta está cercado desses aparelhos, vira e mexe, algum deveria ser acertado por um meteoro desse, um bólido desse, mas não, você não vê nada disso acontecer. E nem tem as imagens deles. É uma coisa realmente intrigante e que para o silêncio na mídia. Mas mesmo assim, meus irmãos, os fenômenos não param de acontecer. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo queijo de coalha com banana assada, na canela e açúcar e vamos iniciar o nosso quadro. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Super bólido no sul, meus irmãos. Uma matéria recentíssima de 7 de 2 de 2023. O bólido passou pelo céu do sul do Brasil e transformou a noite em dia por alguns segundos, assustando os moradores na madrugada de 7 de fevereiro de 2023. Segundo o Clima Tempo, o fenômeno foi visto em municípios como Maringá, Foz do Iguaçu, Toledo, Todos no Paraná, Monte Castelo, Santa Catarina e Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. O fenômeno foi flagrado pela plataforma Clima ao Vivo. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver que o bólido dura menos de 10 segundos e deixa uma espécie de rastro no céu antes de explodir. O fenômeno também foi gravado por câmeras de vigilâncias de casas pouco após a 1h da manhã e virou alvo de comentários nas redes sociais. Acordei com um estalo como se estivesse explodindo algo muito alto e longe, disse uma das pessoas. Meu coração quase parou, disse a outra. O fenômeno também foi flagrado pela plataforma Clima ao Vivo. Meteoro Filerbal ou Bólido. Quando uma pequena rocha espacial, também chamada de meteoroide, atinge a atmosfera da Terra em altíssima velocidade, o atrito com o ar provoca o aquecimento e ionização dos gases ao seu redor, gerando o fenômeno luminoso que chamamos de meteoro, as populares estrelas cadentes. Dependendo de sua intensidade e comportamento, um meteoro pode ser elevado à categoria de Fireball, bola de fogo ou de bólido. O primeiro, como o nome diz, é bem grande e brilhante. O segundo, também muito luminoso, deixa uma trilha ionizada duradoura, explodindo no final. Ambos são causados por algum fragmento de rocha um pouco maior que aquela que geraria um meteoro comum. Mesmo assim, são inofensivos na maioria das vezes. A rocha é completamente vaporizada durante a sua passagem pela atmosfera. Dependendo de certas condições, como tamanho, composição e ângulo de entrada, pequenas partes do meteoroide podem sobreviver ao processo, deixando fragmentos em solo que recebem o nome de meteoritos. Isso aqui encerra a matéria. Essa é a informação oficial e eu faço questão de ler aqui para vocês, para que não digam, ah, vocês também ficam colocando aí, como sempre, né? Chifre na cabeça de cavalo e etc, etc. O que tem que se fazer aqui, família, é questionar e ter explicações contundentes. Primeiro, eles deveriam começar explicando o que foi questionado logo no começo desse vídeo. Por que não tem imagem de satélites disso? Agora, supondo que tudo que eles falam esteja dentro, né? Esteja perto, pelo menos, da verdade, isso poderia ser, meus irmãos, os sinais de algo se aproximando da nossa Terra. Esses seriam os primeiros fragmentos. Quem lembra de filmes como Armagedon, por exemplo, ou Impacto Profundo? Em Armagedon, logo no começo do filme, né? Tem uma cena até engraçada com um homem com um cachorrinho, né? E o cachorro começa a latir, acho que alguém se aborrece, e um bólido desse, um meteorito, cai em cima dessa pessoa chata. E aquilo ali, o cientista já estava de olho e sinalizava a aproximação de um grande corpo que causaria, nesse caso, o fim da Terra, na realidade do filme, né? Aquele filme com o Bruce Willis, para mim, é um dos melhores, né? Ele e Impacto Profundo realmente marcaram época. E mostra isso, família. E aquilo ali é baseado em estudos, né? Em coisas que aconteceriam caso um grande corpo estivesse próximo da Terra. E, vira e mexe, a gente sempre está vendo isso acontecendo. Esses fenômenos, que eram raros, agora estão sendo com muita intensidade. E o mais incrível disso, sempre, é essa questão de não ter imagem nenhuma de satélite. O que leva muitos a crerem que não existe satélite. Não estou dizendo, youtuber, presta atenção, algoritmo. Não estou afirmando isso. Estou dizendo que existe uma teoria, algumas pessoas acreditam, que não existe satélite da forma como se pensa. Lá no espaço, flutuando ao redor do planeta, muitos acreditam que isso é uma grande mentira, uma grande farsa. O que existe são balões meteorológicos, que fazem uma função ali de monitorar, passar sinais e etc. Mas nada do que é demonstrado, o que é mostrado. E isso é uma grande teoria da conspiração, classificada assim, né? Mas que, infelizmente, acaba se tornando cada vez mais real na cabeça de muita gente, porque o comportamento deles mostra isso. Você não vê esses satélites fazendo as suas funções que deveriam ser feitas. Então é muito contraditório, né? Para não dizer outras coisas, é muito contraditório isso. Outra teoria também que o pessoal levanta muito é sobre mísseis, né? Que poderiam ser mísseis, e, nesse caso, estariam passando muito perto do Brasil, e para não causar aí um medo na população, eles negariam e diziam que é uma pedrinha vinda do céu que brilha. Tem muitas pessoas, isso também, algoritmo, não estou afirmando, tá? Estou dizendo que tem pessoas que acham isso, tá certo? Então tem pessoas que acreditam, de fato, que se trata de mísseis, né? Ataques aí que vêm sendo omitidos da população para não causar pânico. Outra teoria, né, que essa faz menos sentido ainda, é a de ser naves. Seres extraterrênios, né, fora da Terra, fora até dessa dimensão. Alguns da Terra acreditam que podem ser seres espirituais, e que estão sempre ali de olho, nas regiões, em alguns lugares do planeta. Você vê que o Brasil, realmente, ele tem ficado cada vez mais rico, a gente não tinha muito essa cultura, né? Nunca deixou de aparecer esses fenômenos. Tá aí o caso Prato, ET de Vagin e tantos outros que já virou assunto da grande mídia em anos passados, né? Em décadas passadas. Sempre teve, a verdade é essa. O Brasil é muito rico em fenômenos. Até porque você vê o que tem no país, né, família? País mais rico do que esse que você me aponta. E olha, Davi, eu tenho tal país aqui que é mais rico do que o Brasil em recursos. Mentira, não tem. Não tem, a verdade é essa. Essa é a nação mais rica do mundo, mas que hoje não é uma nação ainda. Ela está num estado eterno de colônia, sendo vendida pelaqueles que deveriam governá-la. Essa é a situação do Brasil, infelizmente. Então é por isso que a gente vive no aperto, vive no sufoco. Mas enfim, um país tão rico assim, é óbvio que se existir alguma inteligência avançada, até seres espirituais estariam de olho em uma região como essa. Porque nada foi feito por acaso, né, família? Você acha que tanta água doce aqui, tantos minérios, tanta riqueza que de fato esse país tem. E o nosso continente, na verdade, tem, né? Os nossos irmãos e os nossos vizinhos também são muito ricos, mas também são muito explorados. É essa a questão, família. É como se fosse uma grande corrida. Eu, como sou apaixonado por velocidade, eu sempre comparo com isso. Não existe dois em primeiro lugar. Se você quer ser primeiro, você não pode deixar que o outro passe você. E os países seguem isso à risca, infelizmente. Eu estava vendo agora que existe até um risco de boicote dos Estados Unidos de não pagarem a dívida deles. Agora a pergunta é, se a potência mundial deve estar numa situação dessa, como deve estar, então, os outros? Quem é que pode ter tanto dinheiro dessa forma que nem os países conseguem pagar? Só por isso, meu irmão, já era para ter acabado com esse sistema financeiro internacional. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Você sabe muito bem disso. E o porquê não vai, né? Os países hoje têm se tornado apenas bandeiras para justificar certos atos dessa mesma elite que detém a dívida e escraviza a humanidade inteira nessa dívida. Infelizmente, família, eu não vou nem entrar nesse assunto porque o assunto aqui é outro. Mas você vê que está tudo interligado. Quando você vai puxando o fiozinho, aí você vai vendo que esse fio está eninhado com outros fios que vai levando justamente a esses outros assuntos. No final, dá tudo no mesmo esquema. Enfim, família, então tem essas teorias todas que eu apontei aqui para vocês, né? De seres espaciais, seres espirituais, míssil, bordo, etc. Muitas coisas aí para a gente analisar e que, infelizmente, ainda vai demorar, família, para a gente ter as respostas concretas sobre o que é e o que deixa de ser, né? Enfim, eu gostaria de saber a tua opinião, meus irmãos. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu sou da opinião, né? Eu sempre faço questão aqui de expor a minha própria opinião. E ela é que, na minha humilde opinião, certo? Deixando claro, não é para dizer Ó, eu disse aqui e acabou, agora é o que eu disse. Eu detesto quem faz isso. Mas, na minha humilde opinião, que tem o mesmo peso dado de qualquer um que assiste o vídeo, eu acredito que isso são sinais. Seja o que for, meteoro, míssil, nave alienígena, seres espirituais, seja o que for, meus irmãos. Esses sinais não acontecem por acaso. Você vê que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só esse mês, só esse comecinho de ano aí. Nós já tivemos incêndio no Chile, de uma forma como nunca antes vista, tivemos, dos últimos 100 anos, pelo menos, desde que começou a marcar, praticamente, os maiores terremotos já vistos na Turquia. Nos últimos anos, nem precisa falar, incêndio na Austrália, enfim. Um verdadeiro pandemônio, meus irmãos. E eu acredito que essas coisas acontecendo com a Terra são sinais de tempos trabalhosos. Agora, se esses tempos trabalhosos são 10 anos, 5 anos, 100 anos, não sei, família. Aí, só quem sabe, realmente, é o Criador. Agora, que são sinais, que esse é o início, para mim, isso está claro, né? E aí, eu pergunto a você, o que é que você acha, meus irmãos? Deixa aí, o seu comentário enriquece o nosso conteúdo. Eu faço questão de ler. Nós voltamos com dois vídeos, se lembra aí. A partir das 8h30, 9h30 da manhã, dê uma passadinha aqui no canal, até 10h30, no máximo, está saindo o primeiro vídeo, de manhã, e o outro, a 5h45 da tarde, a gente vai manter esse horário, tá certo, família? O de manhã, que eu estou estudando aí, o melhor horário para ele. Então, é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Agradeço demais a tua presença. Um abraço, e que ele proteja cada um de vocês e seus familiares. Fui! Fiquem todos com Deus.